Música Da primeira vez Eu já sabia que estava afim de você Da segunda vez Eu soube que você estava afim também Toda vez que você está perto de mim Eu perco o controle, meu bem, você não vê Quero te deixar saber Apenas o que estou sentindo por dentro Eu estou caindo Lentamente de amor por você Eu estou caindo Sei que você sente isso também Música Eu sei Eu estou caindo Eu estou caindo Eu sei que você sente isso também, garoto Eu estou caindo Eu estou caindo Toda vez que você está perto de mim Eu perco o controle Música Música Eu estou caindo Eu sei que você sente isso também Música 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 Música